A menstruação é um processo normal, natural e necessário, assim como o fluxo de um rio. A cada dia, 1,9 bilhão de meninas e mulheres estão menstruando em todo o mundo. Porém, metade dessas meninas não tem nenhum conhecimento sobre a menstruação antes do seu primeiro ciclo, nem os recursos para administrá-lo. A verdade é que nem todas têm o mesmo acesso a recursos, infraestrutura ou conhecimento sobre a menstruação, e isso pode ser complicado por muitos fatores diferentes. Esta realidade afeta meninas e mulheres ao redor do mundo e, particularmente, as mais vulneráveis das nossas sociedades, como requerentes de asilo e refugiadas, mulheres privadas de liberdade ou mulheres em situação de rua. A privação de condições sanitárias básicas é conhecida como pobreza menstrual. No Brasil, por exemplo, 713 mil meninas não têm acesso a nenhum banheiro, com chuveiro ou sanitário, em suas casas. E mais de 4 milhões de meninas não têm acesso a itens mínimos em suas escolas, como sabonete e papel higiênico. A pobreza menstrual também pode derivar de tabus culturais e sociais nocivos. Conceitos erróneos ou a estigmatização sobre a menstruação podem levar à desigualdade de gênero e à exclusão de meninas e mulheres de todos os tipos de papéis sociais e ambientes. Mesmo que as mulheres menstruadas possam e já tenham competido nos Jogos Olímpicos, corrido maratonas, viajado para o espaço, ocupado cargos de liderança, servido como juízas e ocupado cargos religiosos, a pobreza menstrual ainda prevalece. E não são apenas as meninas e mulheres que sofrem com a pobreza menstrual, mas também o meio ambiente. Mesmo que seja importante facilitar o acesso aos produtos de higiene menstrual para todas, eles geram grandes quantidades de resíduos. No Brasil, por exemplo, cerca de 6 bilhões de produtos sanitários são descartados anualmente. Juntos com a indústria e a comunidade científica, todos precisamos pensar em soluções que sejam mais sustentáveis para o nosso meio ambiente. A pobreza menstrual é uma realidade muito preocupante, na maior parte escondida, mas unindo as forças, ainda podemos juntos pensar e debater para encontrar novas soluções. Para transformar a pobreza menstrual em dignidade menstrual, para as milhares de meninas e mulheres afetadas, precisamos reidratar e oxigenar a discussão e fazer desta uma questão chave de saúde pública. Melhorar o acesso geral às informações e aos recursos, promover a inovação científica e o engajamento no ativismo político, são algumas das formas com as quais podemos contribuir. Unindo as vozes e multiplicando as oportunidades de diálogo, podemos, de uma vez por todas, quebrar o silêncio que envolve a pobreza menstrual. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.